Dando sequência aqui no Band News TV, já largada para as eleições do ano que vem, nas entrevistas aos pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo. Hoje eu recebo aqui no estúdio o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, já aqui do meu lado. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paula. A você, a todos os telespectadores da Band News. Satisfação estar contigo aqui. Vou começar perguntando para o senhor, pré-candidato, a respeito da sua candidatura no ano passado da Prefeitura de São Paulo. Me chamou a atenção, acho que para muita gente, que foi uma campanha, parece que muito voltada aos jovens. Tinham muitos recursos de plataformas digitais, tanto para a televisão ou quanto pela própria internet mesmo. O senhor vai utilizar desses recursos novamente nessa campanha para o governo do estado? Vai tentar atingir aos jovens novamente? Sem dúvida. Eu acho que os jovens são o futuro da sociedade, da política. Quando você tem uma juventude que não está interessada pela política, pelo futuro da sua sociedade, isso é um mau sinal. Então, você dialogar com a juventude, envolver a juventude, eu acho que é uma responsabilidade não só eleitoral de um candidato, é uma responsabilidade histórica de cidadania nossa. Agora, tem aquela história também, o famoso ditado, quem não tem cão, caça com gato. Eu tinha 17 segundos na televisão, Paulo. Não tinha espaço, não tinha máquina, não tinha estrutura. Então, nós fomos para as redes sociais porque era um espaço onde a gente podia ter um microfone e falar com mais gente. Então, utilizamos as redes sociais na candidatura do ano passado à Prefeitura de São Paulo. E a partir desse diálogo, e que chega mais nos jovens, os jovens estão mais antenados nas redes, nas plataformas digitais, a partir desse diálogo, a gente conseguiu quebrar um monte de preconceito, um monte de fake news e mostrar um pouco mais do nosso projeto. E aí, conseguiu uma adesão que nos levou ao segundo turno na eleição da capital. É, inclusive as redes sociais estão ganhando cada vez mais espaço, é mais fácil falar com os eleitores através delas. E falando em jovens, a gente sabe que essa geração, ainda bem, está nos ensinando tanto, rompendo barreiras e rompendo preconceitos. A gente sabe que os jovens têm muitas bandeiras. Entre elas, a mulher, por mais espaço na política, por mais espaço na sociedade, contra a violência. A gente tem mostrado aqui, infelizmente, a sede contra a mulher, nas bicicletas, que o senhor deve ver, a violência contra a mulher, que aumentou muito na pandemia, ficando mais em casa. Outra bandeira dos jovens também é o público LGBTQIA+, que também ainda tem muito preconceito sobre ele, muita violência sobre ele. O senhor tem projetos para essas frentes? Temos sim, temos sim. Paula, eu acho que o primeiro, em relação à violência contra a mulher, que é um mal da nossa sociedade, violência sexual, violência psicológica, violência física. Hoje, olha que absurdo, no estado mais rico da Federação, no estado de São Paulo, as delegacias da mulher não funcionam nos fins de semana e à noite. Nós temos que ter delegacias da mulher, as DDM, funcionando 24 horas. E com atendimento especializado, com psicólogos, com assistentes sociais. A mulher não pode sofrer uma segunda violência. Às vezes ela sofre a violência do agressor e depois, quando vai buscar ajuda, sofre. Ah, mas é porque estava com roupa curta. Ah, mas você provocou. Sabe, a tentativa de culpabilizar a vítima pela agressão? Nós precisamos ter um preparo e uma formação para essa rede de acolhimento, que ela seja 24 horas, que ela seja integrada com casas. Por exemplo, as casas de passagem, para as mulheres que, às vezes, têm que sair de casa. E até em políticas públicas, como programas habitacionais, isso já foi feito no Minha Casa Minha Vida lá atrás, depois que cortaram nos programas atuais, é a casa sair prioritariamente no nome da mulher. Porque aí, se a mulher é a proprietária da casa, quem tem que sair não é agredida, é o agressor. Muitas vezes as mulheres são obrigadas a tolerar a agressão porque elas não têm para onde ir. Elas são obrigadas a conviver com a agressão. Fora a vergonha também, né, para ir candidato e tudo aquilo que envolve, ou o próprio medo, né? Sem dúvida, sem dúvida, Paula. Por isso, nós temos dialogado com o movimento de mulheres, fizemos isso durante esse ano, inclusive, para construir uma proposta inovadora de combate à violência contra a mulher para o Estado de São Paulo. E tem que ter atendimento especializado em várias áreas. A política para a mulher ou a política para atender as pessoas LGBTs, QIA+, essas políticas não podem ser uma caixinha. Ah, a Secretaria da Mulher, você faz isso. Ela tem que estar no conjunto. Por exemplo, saúde da mulher. Você tem um problema sério de violência obstétrica, você tem um problema, inclusive, muito sério de atendimento às mulheres vítimas de violência nas redes de saúde. Você tem que ter um programa especializado aí também. Então, nós estamos dialogando isso com mulheres, que eu acho que é quem tem, efetivamente, o lugar de fala e o protagonismo para nos ajudar a dizer quais são essas políticas para fazer um programa inovador para o Estado. E vocês têm esse tipo de conversa também com o pessoal do LGBTQIA+, também para ter políticas que preservem, a gente sabe também, de violências contra eles e de poucos direitos, ainda que reserva. Sem dúvida. Você sabe que eu tenho um orgulho de ser militante do PSOL, que é o partido que, de algum modo, deu representação política e parlamentar para a população LGBT, para a luta antirracista, para a luta das mulheres. Isso é muito importante. Em relação à situação da população LGBT, sobretudo das trans e dos trans, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Isso é um dado lamentável. Isso tem a ver, desde o princípio, com educação. Você tem que fazer uma educação nas escolas que seja de respeito à diversidade, que não valorize esses procedimentos, essa cultura de violência, de ódio, de intolerância. Começa aí. Começa com o exemplo que você dá desde a formação, desde a cultura e passa por políticas e programas de acolhimento e de combate à violência. Casas de acolhimento para a população LGBTQIA+, políticas de moradia e de saúde para a população LGBTQIA+, facilitação para as pessoas trans da obtenção do nome social, que é uma coisa muito importante para a sua identidade. Então, o papel do Estado é acolher, o papel do Estado é poder valorizar e garantir que todas as formas de amor, todas as identidades de gênero sejam respeitadas. Agora, pré-candidato, eu tenho visto aí uma tendência a se escolher o nome para vice, sendo uma mulher, uma representante do movimento negro, um representante LGBTQIA+, o senhor já pensou no nome para ser seu vice, sua vice? Ainda não, porque vice depende também das composições que nós fazemos. Eu estou dialogando nesse momento com o PCdoB, com o PDT, com a rede, né? Quero estender esse diálogo, espero que a gente consiga com outros partidos do campo progressista, o próprio PT e o PSB. E aí, quando você faz uma aliança, a composição de chapa não depende apenas da vontade do candidato. É preciso ter um diálogo com os partidos para fazer essa composição, mas certamente terem um vice ou uma vice que seja comprometido com as mesmas ideias que nós defendemos. Já li entrevistas suas dizendo que você é contra essa ligação, digamos assim, de Lula para a presidência da República com o Geraldo Alckmin. Caso aconteça realmente essa união de Lula ser o candidato a presidente e Alckmin o vice, você mesmo assim estaria disposto a se ligar ao PT também nas próximas eleições? Olha, Paula, eu defendo a candidatura do Lula porque eu acredito que ele é quem tem melhores condições de nos tirar desse pesadelo chamado Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o Lula hoje representa essa possibilidade de saída do bolsonarismo, de vencer o Bolsonaro em 2022, por isso eu defendo o apoio a ele, meu partido vai tomar sua definição e eu acredito que vá para esse caminho. Agora, a possibilidade que eu acho que não vai se concretizar do Alckmin de vice, eu acho que é um péssimo sinal. Te digo por quê. O Alckmin, para quem aqui do Estado de São Paulo sabe, é o governador que comandou, que determinou o massacre do Pinheirinho lá em São José dos Campos, há 10 anos, quando pessoas foram retiradas violentamente das suas casas. Eu sou professor e dei aula durante o governo do Alckmin. Uma tragédia, uma tragédia. Faltava papel higiênico na escola, giz, sem plano de carreira, professor com salário baixo, desvalorizado, assim como com todos os servidores públicos. Além do que, o Alckmin representa uma posição política que está ali na direita ou na centro-direita. Quer dizer, nós tivemos recentemente no Brasil, há cinco anos, o Temer, como vice da Dilma, que ele articulou um golpe parlamentar para poder tirar a Dilma, traiu-o na chapa. Nós precisamos aprender, isso é um risco. Talvez nem pela vontade do Alckmin, que possa não ser tão maquiavélico como o Temer. Mas, porque se o Lula ganha eleição, vamos supor, começa a fazer um governo mais popular, mexe em interesses, mexe em interesses dos bancos, suponhamos isso, pode haver o interesse do establishment, do poder econômico, de tirá-lo e viabilizando o Alckmin como vice. Então, acho que é uma alternativa muito arriscada, simbolicamente muito ruim, que eu espero que não prospere. Como professor, vai fazer uma pergunta da área da educação agora, que a gente sabe que essa pandemia, infelizmente, veio para escancarar um problema já muito grave no Brasil, que é desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade em todos os sentidos. E a gente viu na educação vários problemas. O senhor estava comentando muitos lugares sem água e a gente pedindo para lá ver as mãos. Fiquem distantes e não ficam aglomerados. Mas, mais ainda, a questão das aulas online. A gente não conseguiu, já tem um patamar que é muito diferente, a gente sabe disso, na sociedade. O senhor tem algum projeto, caso ganhe as eleições, para tentar equalizar, tentar, pelo menos, tentar fazer um caminho melhor, já que a gente tem dois anos aí de uma diferença absurda, que já era grande, ficou ainda maior. Primeiro, Paula, eu defendo as aulas presenciais. Eu, como professor, pensando pedagogicamente, e também como pai de duas crianças que tiveram aula online, tendo mesmo, inclusive, os recursos. Na minha casa tem internet, tem computador, elas tiveram os equipamentos. E, mesmo assim, a defasagem pedagógica, de não poder estar ali presente, dialogando com o professor no tete-a-tete, é perceptível. Eu defendo retomada das aulas presenciais com as condições sanitárias adequadas, evidentemente. Quer dizer, nós não podemos transformar o que foi o contexto de uma pandemia, que foi a aula à distância, como um modelo. Agora, tudo vira virtual e tal. Acho que isso é muito ruim, isso é um prejuízo pedagógico. Agora, nós temos um problema crônico, que é como lidar com uma geração de jovens que perdeu quase dois anos, porque muitos puderam acompanhar, outros tantos não puderam. Não houve, por exemplo, distribuição, como prometeram, de equipamentos de internet. Em vários países do mundo, pega a Coreia, a Coreia do Sul distribuiu chips, pacotes de internet para os estudantes, para você poder todos terem acesso. E equipamentos, tablets e tudo mais. Aqui não aconteceu isso. Então, tem gente que ficou totalmente fora de qualquer tipo de educação por quase dois anos. E, muitas vezes, a situação econômica da família piorou e esse jovem teve que trabalhar. E agora vai ter que voltar à escola trabalhando. Nós temos que considerar isso. Então, vai ser preciso ter um mutirão de reforço. Já no ano que vem, em 2022, um mutirão de reforço, utilizando os finais de semana, eventualmente utilizando o tempo integral, contratando mais professores, para você não sobrecarregar aqueles que já estão trabalhando na rede. Pagando melhor também. Pagando melhor, sem sombra de dúvida. Aqui, o Estado de São Paulo é um dos piores salários de professor do Brasil. Eu fico impressionado. O Maranhão é um dos estados mais pobres do país. Paga R$ 5 mil para um professor. O Estado de São Paulo paga R$ 2,5 mil para um professor que está iniciando. E a gente tem de onde tirar esse... Nós temos R$ 285 bilhões de orçamento. Esse Estado é um terço do PIB nacional. Basta ter prioridade para investir na educação. De onde tirar, tem muito. Em vez de ficar superfaturando obra de metrô, superfaturando obra de rodoanel, fazendo contrato aditivo, como os governos do PSDB historicamente fizeram, Pega porra, eu passo na Marginal Pinheiros direto, eu vejo aquele esqueleto. Você sabe que aquela obra do monotrilho era para ficar pronta para a Copa de 2014. De lá para cá, já teve aditivos de contrato que o consórcio ganhou o dobro do que ia receber originalmente. Os caras não terminaram a obra. É uma falta de vergonha na cara. E aí vem dizer que não tem dinheiro para pagar professor bem? Agora, é claro, hoje a gente está na discussão e também na espera do passaporte da vacina. A gente tem essa discussão, o governo federal estava defendendo a liberdade de ir e vir. A gente teve no sábado o ministro Barroso, do STF, dizendo não, vai se tornar obrigatório o passaporte da vacina para a entrada aqui no Brasil. Há pouco estava falando com a Fernanda Zafra em Mundo e a gente teve a primeira morte confirmada pela Ômicron no Reino Unido. Queria saber qual a sua opinião a respeito disso e como que vai ser o seu projeto, caso ganhe o governo do estado de São Paulo, para a continuidade da vacinação no estado. Que a gente sabe que foi onde deu o pontapé inicial e os números, pelo menos até agora, estão bons mesmo. São positivos. Paula, deixa eu te dizer, primeiro eu sou totalmente a favor do passaporte da vacina. Veja, essa é uma questão sanitária. Ficar querendo colocar isso como um debate de liberdade, ninguém tem liberdade para contaminar os outros e para colocar a vida dos outros em risco. A pessoa não tomou a sua vacina, ninguém vai puxar ela pelo braço e dar uma vacina no braço dela. Agora, ela sofre as consequências de ter decidido não tomar a sua vacina, sabe? Eu estou indo para o Chile, na sexta-feira, a convite do Boric, candidato à presidência lá, para acompanhar as eleições do Chile. Você não sabe o procedimento que eu tive que fazer, vou ter que fazer o PCR, mandar meus comprovantes de vacina. E é assim que tem que ser. As pessoas querem entrar no Brasil, se vacinem. Simples assim. Isso não é arrancar pedaço de ninguém, não é cercear a liberdade de ninguém, é garantir a saúde pública. Agora, em relação à continuidade da vacinação, ao que tudo indica, eu conversando com infectologistas, epidemiologistas, ouvi muito que a Covid pode se tornar uma endemia. O que é uma endemia? Ela foi agora uma pandemia, uma epidemia, que é uma coisa de pico aguda. Uma endemia é quando ela continua por muito tempo na sociedade e ela vem em menor intensidade de tempos em tempos. É o que se tornou, por exemplo, a influência H1N1. É o que se tornou a dengue aqui. É uma endemia, de tempos em tempos ela vem. Isso significa que nós vamos ter que manter um cronograma de vacinação anual, mesmo depois que acabe a pandemia. Porque o vírus, de algum modo, vai continuar circulando. Não tem como acabar com ele completamente. Então, o Sistema Nacional de Imunização Brasileira, o nosso programa, o PNI, ele é referência internacional. Lamentavelmente, o Bolsonaro boicotou ele durante o governo. Nós temos o SUS extremamente capilarizado, com unidades de atendimento básico espalhadas por todos os cantos. Então, nós temos todas as condições financeiras, logísticas, para poder garantir um programa de vacinação eficiente e que se mantenha como prioridade. Nós temos o Instituto Butantan ali na confecção das vacinas. Então, não me preocupa se tiver boa vontade e não tiver ninguém atrapalhando, como nós temos hoje no Brasil, vai funcionar bem. Agora, é claro que quando a gente fala de pandemia, que pode virar uma endemia, é um problema na área da saúde, mas a gente tem um problema econômico também, desemprego lá nas alturas. E a gente sabe que o estado de São Paulo é como se fosse o coração do Brasil, quando a gente fala de economia e de emprego. Milhares de pessoas vão entrar cá por conta disso. Qual o seu plano nessa área? Paulo, nós vamos ter que ter um plano ousado de recuperação do estado de São Paulo no pós-pandemia. E esse plano, ele passa por duas linhas fundamentais. Nós estamos discutindo com muitos economistas. O Marco Antônio Rocha, economista da Unicamp, está coordenando o nosso programa de economia. A Camila de Caso também. Estamos com um grupo legal pensando isso. Primeiro, um plano de reindustrialização para o estado de São Paulo. Esse, digamos, é médio prazo. Você não vai fazer isso em um ano, de imediato. Mas tem que começar agora. Porque São Paulo já foi a terra das oportunidades, como você diz. Hoje deixou de ser. São Paulo está perdendo o posto de trabalho. Você vai lá para o Vale do Paraíba, para Taubaté, fechou a LG, fechou a Ford. Eu tenho andado pelo estado inteiro e as notícias são de fechamento, sobretudo de indústrias. Então, nós temos uma rede de pesquisa, inovação, tecnologia, que é única no país. Nós temos três universidades públicas de excelência. Nós temos FATEC, ETEC, Centro Paula Souza. Nós temos institutos como o IPT, como o próprio Butantan, que são de pesquisa, que são de inovação. A FAPESP, que é a maior financiadora de projetos de pesquisa do Brasil. Então, nós precisamos botar esse sistema integrado em ação para São Paulo ser o estado da inovação na América Latina. Porque nós não vamos reindustrializar com a indústria do carvão do século XIX. Nós vamos reindustrializar pensando em um modelo sustentável, verde. Nós vamos reindustrializar com alta tecnologia. A China está discutindo 5G, inteligência artificial. Esse é o parâmetro do mercado mundial. Esse aqui é o problema. Nós não temos a inovação aqui. Embora tenha toda a rede para isso, nós vamos fazer um investimento pesado em inovação para a reindustrialização do estado de São Paulo. E a segunda medida é investimento público. Não tem como fugir, Paulo. Um estado com 285 bilhões tem que fazer obras públicas. Não ficar terceirizando responsabilidade. O que o PSDB sabe fazer é vender rodovia para pedágio a 30 reais. É um escândalo. Tem que fazer frentes de trabalho em todo o estado para pequenas obras de infraestrutura. Você tem que ter um investimento público, por exemplo, retomar em habitação popular, em saneamento básico. Nós temos a Sabesp, que é uma empresa lucrativa. A maior empresa de saneamento da América Latina, a Sabesp, ela devolve para o Caixa de São Paulo todo ano dividendos. Sabesp tem que investir mais. Em vez de estar preocupada para dar lucro para acionista em Nova York, ela tem que investir mais em obras de saneamento em todo o estado. Então, quando você investe, quando o estado bota dinheiro, constrói escolas, constrói campos, constrói metrô, obras de mobilidade por aí vai, você gera emprego. Você está gerando emprego na vez, você não está trazendo só uma melhoria. E aí você faz a economia girar, porque aquela pessoa que foi empregada nessa obra, isso também gera empregos indiretos. Na área da alimentação, na área de serviço, ela vai gastar aquele dinheiro, ela que estava desempregada, no seu bairro, na economia local, na padaria, na farmácia, no mercado. E isso vai fazendo a economia girar. Nós vamos, no estado de São Paulo, revolucionar o que há 27 anos virou essa hegemonia empoeirada do PSDB, gerando emprego, renda e combatendo as desigualdades. Pré-candidato, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Para vocês que estão nos assistindo, eu aviso que quando a gente tem as entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo aqui, o Bande News Tech fica para mais tarde, tá? Às 10 horas da manhã. Te desejo boa sorte e até a próxima. Eu que agradeço, Paula. Obrigado. Parabéns por terem aberto esse espaço. É muito importante para que os eleitores possam ver para a democracia. Até a próxima. Olha, agradeço.